O Vaticano divulgou hoje a mensagem do Papa Francisco para o sexto dia mundial dos pobres, que será celebrado no dia 13 de setembro. No texto, o Santo Padre voltou a condenar a guerra na Ucrânia. A Júlia Beck traz mais detalhes. Bom dia, Júlia. Bom dia, Adelita. Bom dia a você de casa. Em sua mensagem para este ano, o Papa destacou os pobres e empobrecidos pela pandemia, além dos indigentes refugiados e deslocados pela guerra na Ucrânia. Francisco frisou que a guerra é uma das principais causas da pobreza e afirmou que alguns poderosos abafam a voz da humanidade, que implora pela paz. Em seu apelo, o Santo Padre afirmou que diante dos pobres não serve retórica, mas é preciso arregaçar as mangas e ajudar. O pontífice também advertiu para o mau uso do dinheiro. Ele sublinhou que o dinheiro não é um problema em si, já que faz parte da vida diária. O problema está no valor dado ao dinheiro. A riqueza não pode ser vista como um ídolo, alertou. Por fim, Francisco refletiu sobre a pobreza que mata e a pobreza que liberta. Para saber mais sobre esta mensagem, acesse o nosso site, notícias.cancionova.com.